E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu assistiria, vale a pena? E assunto de hoje, famosos lamentam a morte de Marcia Cabrita após a luta contra o câncer. A atriz ficou famosa pela personagem Neide Aparecida em Saí de Baixo, da Globo. Logo após a notícia da morte de Marcia Cabrita, de 53 anos, nesta sexta-feira, dia 10, alguns famosos, colegas ou admiradores da humorista fizeram suas homenagens nas redes sociais. Nas postagens, artistas relembram histórias, destacam o talento de Marcia ou apenas a saudade que ela deixa no mundo artístico. Marcia Cabrita morreu em decorrência de um câncer de ovário, diagnosticado em 2010. Cacau Protássio foi uma das primeiras a falar sobre o assunto em seu Instagram dizendo à colega Amiga, vai com Deus. Eu tive o prazer, a alegria, a sorte de trabalhar, conviver, contracionar com você. Eu amo você. Escreveu a atriz. Então é isso aí galerinha. Se as informações ficaram claras, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima. Bye! Eu amo você! Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Legenda Adriana Zanotto